O canal oficial do YouTube, Kephir Games, publica um vídeo incrível sobre a atualização 13. Imagens cinematográficas, lutas incríveis e muita ação. É revelado imagens inéditas de como será o craft do bar. Tudo isso e muito mais você vê aqui agora. Tão tutar! Salve galera, Douglas Pan, é de Naracobás, um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, vou deixar aqui um trailer, beleza? Que a Kephir acabou de anunciar lá no canal oficial dela, tá? Com imagens incríveis. São imagens ali cinematográficas e tudo mais, né? Pra gente poder ter uma ideia de como que vai ser essa atualização. E, mano, esse teaser aqui, a gente vai ter realmente, eu tenho certeza que vai ser muito épico, beleza? Então se você não tá jogando, se tá pretendendo voltar no jogo, esta é a hora. Vai ser vários mapas incríveis ali, a gente pode analisar também imagens lá do craft, né? Da lancha, do barco. Muito, mano, incrível, incrível mesmo. Eu espero que vocês gostem, eu vou deixar o trailer rolando aí. Se você tá chegando no meu canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, hein? Deixe também seu likezão pra fortalecer. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.